De madrugada Choro em silêncio Para que tu me acordaças De madrugada Sentia a vergonha que tu me avisas As lágrimas O povo fala Que eu fui o homem abandonado E o povo fala Que eu fui traído pela mulher que eu amava Mas é contigo Não sei se ver Diz-me amor Que faço eu Diz-me amor Se é contigo Diz-me amor Se podes me amar Diz-me amor 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 Diz-me amor